Fala Galdérios e Galdérias, como é que vocês estão? Começamos o nosso negócio quebrado, isso! Esse é o tema do nosso vídeo, nós vamos falar um pouco aqui sobre agrorepresentantes, sobre início da Agro SPI, sobre as dificuldades e sobre o que você tem que fazer se você está começando o seu próprio negócio. Pessoal, é o seguinte, eu fico refletindo muito esses momentos quando eu estou andando de carro, dirigindo, e hoje eu estou fazendo uma coisa que eu sempre fiz desde o início da Agro SPI, desde o início, desde o início, desde quando eu tinha o Uno, a primeira viagem que eu vim buscar de produto para desenvolvimento aqui em Londrina. Foi do mesmo jeito que essa caminhonete está aqui hoje, cheia de produtos até dentro. No caso o Uno não tinha caçamba, eu tive que tombar o banco para frente e vim com mais de 400 de produtos dentro do Uno para começar um trabalho de desenvolvimento. Nessa época, eu não tinha carro, o Uno quem me deu foi meu pai, eu não tinha dinheiro nenhum, eu tinha um cartão de crédito com limite de 3 mil reais que a minha mãe me emprestou e eu tinha que começar um negócio, eu tinha que começar a agro SPI. E apesar de todo mundo, na época que eu tinha meu vínculo de amizade, que eu falava sobre o que eu queria fazer, me colocava para baixo, não falava assim como eu ia conseguir, até porque quando você fala que você quer empreender para grande parte da sociedade, sem dinheiro, a primeira resposta ou questionamento que você recebe é que não vai dar certo, porque você não tem dinheiro, porque muito das pessoas acreditam que só vão conseguir empreender se tiverem dinheiro. Não é bem assim. Então sempre quando eu voltava, o Uno, desde a primeira vez eu ficava pensando, como que isso vai me tornar melhor, como que isso vai me fazer crescer, como que eu vou poder ajudar o máximo de pessoas com essa empresa. E aquele momento que eu senti ali, é o momento que os nossos águas promoters, ou que os representantes que vêm até nós, ou que você que está assistindo esse vídeo também, tem essa dificuldade, que é o início, é mudar, é trocar o rumo da sua vida. É não depender mais de um salário, e ter que depender do salário que você que vai fazer. A responsabilidade depois ela aumenta um pouco quando pessoas e famílias dependem do seu negócio, que é o nosso caso hoje. Mas até então, o primeiro passo foi o mais difícil, fazer grande parte das minhas ações contra o que as pessoas pensavam que era errado, mas que eu estava no caminho certo. E até hoje eu estou aqui, levando o produto dentro do carro para a Agro SPI, para ajudar, porque graças a Deus deu tudo certo, porque a gente batalha, toda a equipe da Agro SPI, toda a parte financeira, todos sem gerar ninguém, os nossos representantes, as pessoas que estão internos, todos, todos são responsáveis por a gente estar crescendo hoje, você também, nosso cliente e produtor rural. A Agro SPI foi mudando o mindset dela com o passar do tempo, mas tudo, tudo que é bom e que é rico a gente mantém. E se eu estou tendo que hoje, como CEO Raiz, que a gente chama na Agro SPI, vir buscar produto para ajudar a logística da empresa, para ajudar os representantes que estão no campo, para ajudar o produtor rural que está com problema, é porque um dia eu tive que vir aqui sem dinheiro, às vezes até para comer e beber, trabalhando com crédito, com o carro que eu ganhei, que está até hoje com a Agro SPI, que ajudam um monte de gente a começar o seu próprio negócio. A gente valoriza muito as pessoas que têm garra, que querem, que fazem sem ter, porque foi assim que nós começamos. E falar, ai é impossível, ai eu não consigo, ai não dá, isso é mentira, isso são obstáculos que a vida coloca em você, que te impede de crescer. Então acredite nos seus sonhos, por mais grandes que eles forem para você, ou para as pessoas que estão ao seu lado, e se as pessoas que vocês estão falando, os seus sonhos, estão te criticando, mude para quem você vai contar eles. Conta para mim, conta para outras pessoas, conta para quem já venceu, porque é assim, começando pequeno, pequeno, né, com todos os problemas e todas as dificuldades que vocês vão crescer. Tamo junto, Galdérios, fiquem com Deus e vamos que vamos!